Não é com um jogo lento, não é com um jogo denunciado que se consegue desestruturar ou arranjar momentos de penetração em estruturas compactas, como eu acredito que o Estoril se vai apresentar contra nós. Portanto, agressividade, agressividade ofensiva, um ritmo forte, em primeiro um ritmo forte, uma transição agressiva e depois, concentrados naqueles momentos que já falei, concentrados nas bolas paradas. Vejo o Estoril como uma equipa com qualidade, com organização defensiva, a saber muito bem como se, nomeadamente, a jogar contra os ditos grandes, a organizarem-se bem, a aproveitar muito bem o momento de transição ofensiva, porque têm jogadores rápidos, jogadores que têm qualidade e que desequilibram no um contra um, e a aproveitar e com o aproveitamento também das bolas paradas. Portanto, isto são os argumentos destas equipas. Sinceramente, tenho sentido uma equipa, do ponto de vista afetivo, mais ligada. Mais ligada. Tenho sentido uma receptividade ao trabalho maior ainda. E tudo isto contribui para, neste momento, estarmos num... E queremos manter... Este é o grande objetivo deste jogo com o Estoril. Este é, de facto, o grande objetivo. é que queremos manter no grupo restrito de equipas que comandam os seus respectivos grupos na Liga dos Campeões, mas comandam também os respectivos campeonatos. O Jackson tem... Não sei, o Jackson, se calhar, o melhor é eu fazer, colocar-vos a vocês a questão. Eu já conheço o Jackson há muito tempo. Já o observo há muito tempo. E quem, se calhar, coloco-vos a vocês a questão, estão surpreendidos, estão... O que é que acham da qualidade do Jackson? O que é que acham que ele veio acrescentar ao nosso jogo?